Muito bem, mais uma segunda-feira, iniciamos uma nova semana de trabalho. Estamos juntos para nos deixar guiar e orientar pela palavra do Senhor, pela palavra de comando que Ele tem a cada um de nós. E hoje, a palavra é de Jesus Cristo, claro, do Seu Evangelho, escrita por Lucas, no capítulo 6, versículo de 6 a 11. Em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem com a mão direita seca. Os doutores da lei e os fariseus espiavam para ver se Jesus iria curá-lo durante o sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse a um homem de mão seca, Levante-se e fique no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Jesus disse aos outros, Eu pergunto a vocês, A lei permite, no sábado, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, Estenda a mão. O homem assim o fez e sua mão ficou boa. Eles ficaram com muita raiva e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como tem gente bisbilhoteira por aí, né? Meu Deus, desde a época de Jesus até hoje, como existem gente bisbilhoteira que só quer o mal das pessoas, disfarçadas de bem. Veja, olha como haviam aí, o homem de mão seca, Jesus começou a ensinar na sinagoga e os doutores da lei e os fariseus ficaram espiando para saber o que Jesus ia fazer. Eles não foram lá para poder viver a palavra, não foram lá para poder exercer a sua fé, eles não foram lá para poder ouvir o Senhor, mas para ver o que Ele ia fazer. Olha como a curiosidade pode arrancar de nós o céu, pode arrancar de nós a nossa paz. E isso tudo por causa de inveja, isso tudo por causa de comparações. Veja, eles foram para bisbilhotar o que Jesus estava falando. Oh, gente que está sem segurança, quem precisa se erguer diminuindo os outros, é porque nunca vai crescer. Quem precisa se reconhecer à custa da miséria dos outros, à custa daquilo que os outros têm de pior, ah, me desculpa, mas é muito pobre, mas é um ninguém praticamente. Aqueles que vivem falando dos outros, falando mal dos outros, com inveja um dos outros, ah, eu tenho muita dó de você, você não vai ser feliz nunca, porque nunca que o outro for fazer, ou qualquer brilho que as pessoas têm ao seu redor, sempre vão te ofuscar e sempre, você nunca vai estar satisfeito com nada, nunca vai ser feliz, porque sempre vai estar se comparando, sempre vai estar julgando, sempre vai estar olhando, o gramado do outro sempre vai estar mais verde que o seu, a vida do outro vai estar sempre melhor do que a sua, porque você não vai, você não, porque primeiro, quem vive assim não é feliz, não está feliz consigo mesmo, não se suporta e não se surpreende. Não se surpreenda também com o barulho da Tobata, porque nós estamos em Betânia, e em Betânia sabe que é assim, o povo está trabalhando, o povo está lidando, o povo está se organizando, estamos aqui na comunidade, e é para você conhecer um pouco do nosso dia a dia também. O mundo diz assim, a Tobata veio bisbilhotar a nossa gravação. Mas para você que age assim, olha para Jesus, Jesus olha para aquele homem e se compadece daquele homem. Ter a mão seca significa estar impossibilitado de agir, estar impossibilitado de fazer as coisas, de poder, é alguém que precisa muito de ajuda. Ele precisa de ajuda porque ele não consegue ter os mesmos movimentos que qualquer outra pessoa que tenha as duas mãos boas consiga fazer. Ou seja, Jesus estava possibilitando para aquele homem a oportunidade de uma vida diferente agora, de uma vida nova, onde ele poderia trabalhar com as próprias mãos, ele poderia cuidar do seu próprio sustento, onde ele poderia agora não somente depender da boa vontade dos outros, mas ele poderia agora também contribuir para com a vida dos outros. E veja, ao invés de bisbilhotar para possibilitar a cura daquele homem, o nosso dever é ajudar que esse homem encontre a cura. E Jesus faz isso conosco. Jesus olha para a nossa miséria, estende a mão para curar a nossa mão seca. No fundo, no fundo, quem tinha a mão seca não era aquele homem. No fundo, quem tinha a mão seca eram aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, porque não faziam nada com as mãos que eles tinham. Aquele homem de mão seca talvez serviu de exemplo para mostrar que Jesus sim tem poder, olha por cada um de nós, que Jesus se compadece, cada um de nós tem misericórdia. Enquanto tantos que têm duas mãos, mãos muito boas para trabalhar em prol do reino, e não fazem nada, nada e nada, a não ser criticar, a não ser comparar, a não ser resmungar, a não ser se ressentir ou se fazer de vítima. Se coloque na presença de Deus e pergunte, hoje na sua vida é um mar de lamentação, um mar de crítica? Você hoje é experto em críticas? Ou hoje você contribui para que as pessoas tenham mais vida? Você contribui para que as pessoas se sintam mais amadas, se sintam curadas? Ou você tenha estendido a sua mão? Por isso eu quero pedir, em nome de Jesus e por intercessão do Padre Léo, que o Senhor hoje derrame a sua graça, a sua bênção, sobre todos aqueles que estão impossibilitados de trabalhar com as próprias mãos, que estão vitimados por alguma doença. O Evangelho trouxe um homem de mão seca, mas talvez você esteja passando qualquer outra dificuldade, esteja numa cadeira de rodas, talvez você esteja numa cama hoje se recuperando de uma doença, talvez hoje você esteja com uma depressão, talvez hoje você esteja com uma síndrome, síndrome do pânico ou alguma outra síndrome, e que você se sente impossibilitado de dar um passo a mais. Eu quero que hoje, como Jesus visitou esse homem, Jesus também te visite e te conceda a graça da cura. Mais do que a cura física, a cura do teu coração, porque o Senhor olha por você, porque o Senhor quer o teu bem, o Senhor quer a maravilha da tua vida. Quer que você hoje possa trabalhar e anunciar o reino do amor e o reino da paz, o reino do coração de Jesus. Por isso, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso por intenção do Padre Léo, e que essa bênção seja fonte de cura e de salvação, de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana para todos nós. Deus abençoe, Deus no comando.